Queridos, eu quero trazer um pensamento, um raciocínio, um devocional. Eu gosto sempre de, num culto de curas, trazer uma reflexão, compartilhar um texto bíblico com o objetivo de honrar e engrandecer a Deus em primeiro lugar, afinal é um culto a Ele. E ao mesmo tempo, com essa análise, com esse estudo, com essa reflexão nessa história, animar a fé de cada um. Porque a gente sabe que, quando a gente fala, por exemplo, de uma enfermidade, ela vem com sintomas, e os sintomas eles incomodam. Eu estou sentindo algo, eu estou percebendo uma limitação. Ela está incomodando, está doendo, enfim. E essa circunstância física perceptível no nosso corpo, ela muitas vezes abala a nossa fé. Ela abala, ela mexe com a gente, a gente fica meio assim, às vezes precisando de uma palavra de ânimo. Agora, se eu trago uma palavra de ânimo humana, não vale nada. Mas se nós mergulhamos na palavra de Deus, e vemos pela palavra de Deus, aqui como Jesus enxerga, como Deus enxerga a nossa vida, isso vai mexer no seu espírito, isso vai edificar a sua fé, isso vai nos preparar para termos um momento de posicionamento e oração correta, bíblica e transformadora. Então eu quero compartilhar rapidamente uma reflexão, um devocional, um texto bíblico e aprender um pouquinho com essa história que se encontra lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 13, nós vamos ler do versículo 10 até o versículo 13. Evangelho de Lucas 13, de 10 a 13. O texto da palavra de Deus conta uma história, uma das lindas histórias que Jesus realizou, vivenciou aqui na Terra. E o texto diz assim, certo sábado, que dia é hoje? Um sábado, um certo sábado, um dia como hoje, Jesus estava ensinando numa das sinagogas. E ali estava uma mulher, ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos, muito tempo. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou à frente e lhe disse, mulher, você está livre da sua doença. Diga, livre da sua doença. Então, limpôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. Aleluia. Queridos, nós temos aqui uma história com uma personagem, uma mulher que passou por um bom tempo, vários anos, 18 anos, debaixo de uma opressão. O texto diz que ela, um espírito, a tocou e a subjugou, a empurrou, a encurvou, fez com que ela não conseguisse mais se endireitar. E a partir daquele momento que aquele espírito veio sobre a vida dela, ela não conseguia mais andar de forma erétita, não conseguia mais se levantar. De forma alguma, o texto diz. Quando o texto coloca que de forma alguma ela conseguia endireitar-se, é porque ela tentou. Ela buscou soluções. Pensem, 18 anos, você está vivendo com um peso, com uma pressão em cima das suas costas, você vai buscar soluções, você vai conversar com pessoas, você vai em médicos, você vai buscar fisioterapeutas, você vai buscar alternativas, você vai tomar chá, você vai botar a folha de bananeira, sei lá o que você vai fazer, vão te dar mil e uma alternativas, soluções e sugestões, e você vai tentar. Mas o texto diz que de forma nenhuma ela conseguia se endireitar. isso se tornou um peso, isso se tornou um fardo. Ah, puxa, mas a pessoa andar meio encurvada, será que isso é tão ruim assim? Só pelo tempo, 18 anos, isso já deve ser bem incômodo. Mas imagine você andando encurvado, se você quer olhar para cima, você precisa fazer muito esforço, e aí, para essa mulher, um dia chegam e apresentam um tom. E ela está olhando aqui e ela precisa conhecer o tom. Um exemplo bobo, mas a limitação dessa pessoa simplesmente de conseguir enxergar e olhar as pessoas nos olhos. Ela simplesmente poder olhar e vislumbrar um destino, um objetivo, um desejo. Ela não conseguia fazer isso o tempo todo, ela era forçada a olhar para o chão. Essa postura encurvada certamente vinha acompanhada de dor. Não era uma posição confortável, que ela andava encurvada e não tinha dor, estava tudo bem. Certamente provocava dor. Se você tiver alguma dúvida sobre isso, por gentileza, fique em pé e fique uns 10 minutinhos assim. Essa situação, ela trazia desconforto, trazia dor, trazia limitação. Os utensílios da sua casa, a sua cozinha, quando ela precisava fazer algo, tudo isso vinha com muita dificuldade ou incapacidade. com certeza, volta e meia lá, você pode pegar aquilo ali? Por quê? Porque eu não consigo. Para outra pessoa, perfeitamente normal. Mas para ela, não era possível. Isso a tornava mais lenta. Ela não poderia, por exemplo, correr, porque essa postura de vida que ela tinha não permitia que ela acelerasse o passo. quando a gente só pensa, a pessoa vivia encurvada, de repente a gente não percebe, mas isso trazia limitações e dores horríveis. Isso limitava a vida dessa mulher de uma forma muito expressiva, muito intensa, muito relevante. trazia um sofrimento muito grande para a vida daquela mulher. As muitas tentativas que ela fez, as sugestões que ela recebeu, os esforços que ela empenhou em conseguir endireitar-se, e o texto diz que ela não conseguiu, ela não teve êxito, ela não teve sucesso nessas tentativas, também criaram na sua mente um pensamento, uma fortaleza. Qual fortaleza? Eu não sou capaz. Eu não consigo. Aquilo que as outras pessoas fazem com grande facilidade, normalidade, para mim é impossível. Os outros são melhores que eu. Os outros têm melhores condições que eu. Quantas vezes eu e você já não olhamos para outra pessoa e vimos ela fazer algo com tanta facilidade e nós não conseguimos. Seja de uma habilidade manual, seja às vezes de um comportamento. Puxa, para quem é? É tão fácil ela agir desse jeito. Eu queria tanto ter essa prática, essa característica na minha personalidade, mas eu não consigo. Eu não tenho essa capacidade. Essa mulher, pela sua vivência e pela sua experiência e pelas suas tentativas frustradas, ela tinha esta consciência. Eu não consigo. Eu sou incapaz. Para mim não dá. Eu não posso. Os outros até conseguem, mas eu não consigo. Essa doença, portanto, e aí me chama a atenção a expressão de Jesus, como Jesus enxergou essa doença, essa doença se tornou numa prisão. Percebe isso? Essa doença, essa enfermidade, essa opressão, na verdade, porque existe um espírito que estava provocando essa situação, essa circunstância na vida da mulher, se transformou numa prisão. Ela não ia onde ela queria ir, ela não podia ir na velocidade, ela não conseguia realizar. Ela, de repente, estava enjaulada numa postura de vida, encurvada. E por que eu digo isso? Quando Jesus conversa com aquela mulher, você percebeu qual foi a expressão que eu pedi para você repetir? Jesus não disse você está curada. Jesus disse você está livre. Jesus enxergou aquele cenário, aquela experiência, aquela vivência, aquela circunstância que aquela mulher estava vivendo, não como uma doença, mas Jesus enxergou como uma prisão. Queridos, e pensem comigo, quando vem um diagnóstico, quando vem um sintoma, quando vem uma dificuldade, quando vem essa luta, quando vem essa opressão, de repente esse diagnóstico que você recebeu, ele não, quando você lê e quando você sente os sintomas, as dores, as limitações que isso traz a você, você não percebe que isso está te limitando? Isso está tirando de você possibilidades? Você de repente está com dificuldade de fazer algumas coisas que os outros podem fazer porque foi estabelecido um diagnóstico? Porque você está experimentando um sintoma de uma enfermidade, de uma doença na sua vida? E Jesus, ele percebe muito precisamente na vida daquela mulher que aquela postura, aquela opressão na vida dela se transformou numa prisão. E por isso ele disse para ela, você está livre. Não é a vontade de Jesus que ninguém esteja debaixo de um aprisionamento de vida. Qual foi o primeiro versículo que nós lemos? Se o filho os libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Isso significa a palavra de Deus está declarando, nós podemos concluir que Deus quer que cada um de nós seja livre. E se existe algo que nos limita, seja enfermidade, seja opressão, sejam emoções ruins, seja o que for, ele nos faz livres. Ele quer você livre. Ele não concorda com esse diagnóstico que o médico te deu. Ele não concorda, ele não está de acordo com os sintomas que têm se manifestado no seu físico. Ele não quer que você continue limitado, sofrendo. Essa não é a vontade dele. Jesus veio te dar vida e vida em abundância. O inimigo veio roubar, matar e destruir, mas Jesus veio nos dar vida plena. essa mulher passou 18 anos tentando tudo que era possível, tudo que foi sugerido, todos os esforços ela fez, tudo que disseram, todas as ideias que ela teve, ela foi e repetiu e repetiu e repetiu a exaustão. Certamente disseram, você precisa fazer isso por tantos dias, você tem que repetir esta prática por X tempo e ela foi, repetiu um dia, dois dias, uma semana, duas semanas, um mês, mas de jeito algum ela conseguia endireitar-se. Ela fez, ela fez, ela tentou, ela se esforçou, não foi falta de empenho, porque o texto diz que de forma alguma ela conseguiu se levantar e se endireitar. O que foi necessário? Quando foi que esse sofrimento, essa limitação, essa prisão chegou ao fim? Quando houve um encontro. No dia que ela teve um encontro, porque somente se o filho nos libertar é que nós somos livres. foi só no dia em que ela se encontrou com Jesus. Foi só naquele sábado que Jesus estava na igreja e ele estava ensinando e aquela mulher estava ali e se encontrou com Jesus. Foi só naquele dia, depois de muitos anos de sofrimento, mas foi só naquele encontro que aquele mal, que aquele flagelo, que aquele sofrimento teve fim na vida daquela mulher. Posso te dar uma boa notícia? Hoje é sábado, você está numa igreja e Jesus está neste lugar. Jesus está aqui e ele quer te fazer livre. Jesus quer que você viva completamente livre. E é por isso que a gente se reúne aqui num culto de curas e milagres. Porque essa é a vontade dele. E quando a gente vem aqui a gente vem simplesmente dizer Jesus nós concordamos com a sua vontade. Se existe alguma coisa que nós estamos percebendo, sentindo, experimentando que está diferente da sua vontade, Jesus agora a gente vai se render aqui. Para que no nosso corpo, na nossa mente, nossas emoções, nossos pensamentos, verdade. Aquilo que o senhor pensa é aquilo que o senhor já fez. Nesse momento nós não colocamos mais valor, nós não valorizamos mais os diagnósticos, aquilo que foi registrado e declarado por um médico, as dores que estamos sentindo no nosso corpo, nesse momento isso nós colocamos de lado e nós decidimos receber a verdade da Tua Palavra que diz que nós somos livres. quando Abraão ouviu a Tua voz o seu coração se encheu de fé em seu caminhar cada passo no seu se vê Tu és fiel em Amém.